Bom, ontem, confesso ao senhor e à senhora que me surpreendi com a repercussão do meu comentário após a participação de uma de nossas equipes ao vivo de um dos pontos de bloqueio na região metropolitana de Cuiabá. Me excedi? Sim. Mas resultado do meu amor pela democracia. Os protestos são legítimos? Claro que sim. Nós mesmos mostramos aqui no SBT Comunidade dezenas de entrevistas na segunda, na terça e ontem também. De manifestantes que pediam por um pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro, que demonstravam insatisfação com o resultado das eleições do último domingo, que demonstravam insatisfação com a vitória de um candidato envolvido em uma série de escândalos de corrupção. Tudo isso é legítimo e democrático. Mais do que isso, é louvável e saudável para a democracia. Mas é preciso cuidado, cautela e atenção às pautas inconstitucionais, que muitas vezes são esbravejadas por infiltrados que tentam até mesmo desmobilizar os protestos. E mais do que isso, permitir sem interrupções que pautas que possam ser inconstitucionais sejam divulgadas neste momento de instabilidade, coloque em risco até mesmo a nossa concessão. O meu compromisso à frente do SBT Comunidade é dar voz à população, e assim continuarei fazendo. Pagando o preço pela minha opinião. Acertando, errando, me corrigindo, aprendendo. Mas, acima de tudo, expondo a você o que está no meu coração, como sempre fiz. Obrigado por tantas mensagens de carinho dos telespectadores, clientes e parceiros. Reafirmo aqui o meu compromisso com os valores e objetivos desta Casa e do Grupo Roberto Dorner de Comunicação. Música